Boa noite, meus amigos. Com imensa alegria, estamos iniciando mais uma atividade do estudo de homeopatia ligado ao nosso trabalho, ao nosso livro Homeopatia e Saúde do Reducionismo ao Sistêmico. Esse livro nós tivemos a honra de ser publicado pelo Conselho Regional de Medicina do Acre, em parceria com a Universidade Federal do Acre, com a ajuda substancial do meu amigo Renato Zambuja, homeopata de Porto Alegre. Eu tenho uma parceria com a livraria Novos Rumos de Belo Horizonte e com a editora Itapua. Isso tudo, esse material está disponível nesse aplicativo que tem os 11 livros que eu publiquei, tem uma quantidade enorme de vídeos e também alguns vídeos exclusivos e o material do blog com alguns artigos e que nós vamos dinamizar muito em breve. Bom, nosso tema hoje é a terapêutica. Esse tema é muito complexo e bem espinhoso. Então eu gostaria de contar muito com a participação de vocês para que a gente consiga dosar o que for do interesse do grupo. Porque, vejam bem, nós temos aí um material muito denso para trabalhar. Então eu quero começar apontando aqui para vocês, só um minutinho, deixa eu puxar um aqui. Eu quero mostrar para vocês, então, aqui o nosso material. Eu tenho que fazer uma operaçãozinha aqui para que ele apareça a tela toda. Isso. O capítulo, a terapêutica, tem 11 itens. Eu pensei em trabalhar com vocês hoje os cinco primeiros, redimensionando o princípio dos semelhantes, patogenesia versus toxicologia, efeito curativo, efeito paradoxal, unindo os semelhantes e contrários. E vamos deixar para a próxima semana o restante, os demais títulos. E mesmo assim, vocês vão ver que, apesar dessa distribuição em dois encontros, nós temos aí um material muito complexo e muito vasto. Então eu acredito que seria interessante que nós pensássemos de ver uma participação mais efetiva de vocês, de maneira que contemple as necessidades e os interesses do grupo. Então vamos ao primeiro vídeo. Olá, meus amigos. Nosso tema hoje é a terapêutica e ela vai ocupar aí as próximas duas semanas. Vamos explorar bem o assunto conforme está no livro Homeopatia e Saúde. Vamos começar com dois tópicos, redimensionando o princípio dos semelhantes e patogenesia versus toxicologia. Na verdade, nós vamos começar analisando a questão do tipo de efeito que é possível obter através de uma substância quando ingerida por uma pessoa, de preferência um experimentador sadio. A primeira opção é não acontecer nenhum efeito. A segunda, ter algum efeito curativo. A terceira é apresentar algum efeito sutil e passageiro, que nós intitulamos de patogenésico. Depois, em quarto, o efeito colateral, que é um efeito inconveniente, mas que não tem gravidade. E, por último, a reação adversa, que é um efeito que já tem a sua gravidade. Derivações, algum outro conhecimento a respeito desse processo, nós vamos discutindo aos poucos. O que nos interessa particularmente aqui e agora é ver que as discordâncias em relação à tese do efeito primário e secundário e do estabelecimento de duas leis terapêuticas, teve discordância, teve oposição desde a origem. A começar com Iar, que era discípulo de Hahnemann, e prosseguiu com nomes bastante consideráveis da história homeopática. Vamos mencionar aqui o Herring Clark, Rampel e o Dujon. E eu quero ainda acrescentar a figura de Hilges, que escreveu um extraordinário trabalho, que é o Manual de Fármaco Dinâmica. Diante dessa informação dos cinco tipos de possibilidades a serem observadas após a ingestão de um medicamento, nós podemos observar que eles são trabalhados, juntando todos os efeitos, eles são organizados de alguma forma, distribuídos segundo determinados critérios e isso é apresentado como a matéria médica da substância. Desde essa origem, esses dados podem ser distribuídos em dois polos e eles representam aquilo que nós temos intitulado na matéria médica de polo positivo e polo negativo. Ou seja, o antagonismo faz parte de qualquer substância e os dados observados simplesmente retratam essa realidade. Embora Hahnemann tenha percebido esse antagonismo, ele preferiu colocar na matéria médica como sendo efeito alternante e dizendo que os dois se aplicavam ao medicamento, faziam parte daquele medicamento e poderiam ser aplicados na clínica. Isso é muito interessante porque mostra o que eu chamo de vocação terapêutica do Hahnemann. Ele não abriu mão de nada que pudesse enriquecer o emprego terapêutico das substâncias. Vamos trabalhar um pouquinho mais agora a ideia de que os efeitos obtidos apresentam dois aspectos que têm despertado mais interesse da farmacologia clássica. Podemos dizer, aliás, que são três. O efeito curativo, o efeito chamado colateral e o efeito adverso. É preciso que a gente entenda que eles são efeitos da substância. O que transforma um efeito em colateral ou adverso é a manifestação dele no paciente numa hora imprópria, em que não se espera, não se deseja aquele efeito. E, na verdade, é muito importante que a gente entenda bem que eles constituem parte dos efeitos potenciais daquele medicamento. Então, digamos que já podemos vislumbrar que ao empregar uma determinada substância, o aparecimento desse efeito é uma possibilidade que deve estar sempre prevista, está sempre em mente, porque não é possível você trabalhar com uma substância restringindo os efeitos. Você pode procurar uma outra que tenha mais aquele efeito desejado, o efeito terapêutico desejado, e menos outros efeitos. Seria o ideal, mas a tendência é que, à medida em que uma substância seja investigada, os efeitos adicionais, as aplicações terapêuticas aumentam progressivamente. Nós vamos estudar isso e exemplificar com uma determinada substância, que é a N-acetilcisteína ou NAC. Então, essa introdução é para mostrar, no caso da dipirona, que eu fiz uma análise, ela tem vários efeitos. Dois efeitos muito conhecidos que nós podemos classificar como curativos, que é ser analgésico e antitérmico. E uma série de outros efeitos que são classificados como colaterais, porque são discretos, que é a hipotermia, a hipotensão, diarreia, eritrodermia, e caminhar para efeitos mais graves, que são consideradas reações adversas, que é a leucopenia, a síndrome de Steven Johnson, síndrome de Lyle, que eu me lembro assim, são esses. Se você tem um paciente com dor e você usa a dipirona, você tem a possibilidade de que esses outros efeitos se manifestem, porque eles existem na substância. O que a homeopatia faz é selecionar alguns efeitos, de preferência patogenésicos, que permitem a individualização da substância para aquele paciente. É mais ou menos o pulo do gato. O que o Hahnemann descobriu, passou a trabalhar, e se manteve com uma certa constância fiel a esse objetivo, a esse princípio. Mas a teoria apresentada para explicar o fenômeno homeopático não ficou aderente a essa questão. Deu um salto e ficou um pouco fora desse contexto, dessa realidade. Então, nós estamos encerrando essa introdução e vamos desdobrar essa conversa em mais alguns tópicos. É isso. Muito obrigado. Até breve. Bom, conforme vocês viram, a nossa necessidade de esclarecer melhor. Porque essa teoria que foi desenvolvida pelos homeopatas até hoje, ela é muito frágil, ela é inconsistente. O que permite uma diversidade grande de opiniões e torna a nossa literatura muito estranha. Porque os próprios homeopatas, desde o início, e eu deixei isso claro no vídeo, eles já tinham ressalvas em relação à teoria do Hahnemann. Mas não apareceu nenhuma outra mais consistente e ela acabou prevalecendo. Tanto que nos cursos de formação e nas exposições se leva muito em conta e a homeopatia se tornou conhecida por essa teoria que, infelizmente, ela é muito frágil. Tem equívocos e o estudo desse capítulo vai dissecando o assunto. Mas eu não sei até que ponto que nós vamos realmente trabalhar isso aqui. Mas eu estou vendo aqui pela presença que nós temos alguns colegas aqui, alguns médicos, e não sei se outras pessoas também estudiosas da homeopatia. Eu sei que tem alguns amigos que estão aqui com o interesse de conhecer um pouco mais. Além dos médicos, tem o Romão, que é veterinário com formação em homeopatia. Mas eu até gostaria de saber. Se a gente fizer uma chamada rapidinha aqui, depois eu posso olhar com mais calma. Mas eu gostaria de saber quem mais que tem formação em homeopatia e deixar aqui esse dado para eu saber melhor com as características do nosso pequeno grupo. Mas então vamos lá. O que eu pensei em comentar com vocês é essa questão de que a ideia de que uma substância provoca o aparecimento de um grupo de sintomas no paciente e depois, em uma pessoa sadia, ela vai manifestar essas alterações. Deixa eu recomeçar esse argumento. A teoria dos semelhantes é que o medicamento provoca na pessoa sadia um conjunto de alterações, erroneamente chamados de sintomas. E quando essas alterações aparecem na pessoa doente, é essa mesma substância que cura. Esse fenômeno acontece às vezes, mas ele não explica todo o potencial da homeopatia. O principal momento em que esteve evidente que essa teoria não tinha fundamento foi desde a origem, desde os estudos do Hahnemann, quando percebeu-se que o paciente, ou seja, a pessoa enferma, medicada com um remédio homeopático, também apresentava alterações relacionadas com essa substância. Então, isso por si só já é um checkmate nessa teoria de que o remédio, que a substância provoca alterações na pessoa sadia e cura essas alterações na pessoa enferma. Porque, dessa maneira, ele não poderia provocar alterações na pessoa doente, alterações de valor homeopático, alterações patogenésicas. Então, vocês viram que as alterações que uma substância provoca em um organismo, são cinco opções, deve ter ficado bem claro, mas vale a pena repetir. Com uma substância, e não tem nenhuma alteração. Tem uma alteração curativa. A pessoa tinha uma alteração, tinha um sintoma qualquer, e ela se cura. O Hahnemann agregou essa informação ao relato dos efeitos, que ele chamou de sintomas, e deu a isso o nome de curativo. Então, ele fala lá, por exemplo, medicamento feito com raio-x, numa experimentadora, curou de um transtorno que ela tinha durante a menstruação. Então, ele muito sabiamente colocou na relação dos efeitos como sintoma curativo. Também pode ser que esse experimentador, ele apresente efeitos mais graves, efeitos colaterais, reações adversas e efeitos patogenéticos. Essas reações, os efeitos colaterais e reações adversas, praticamente não acontecem com a homeopatia, porque a dose, em geral, é pequena, ou se ela é uma dose ponderal, ela é mínima. Então, é só para despertar aquelas alterações de preferência e de ossincrase. Mas isso é uma questão que não faz parte da farmacologia. A farmacologia ainda não contempla esses efeitos homeopáticos específicos, que são os efeitos patogenéticos, porque eles são fugazes e são sutis. Mas muito poucos são alterações um pouco mais estáveis. E quando elas são um pouco mais estáveis na pessoa, no experimentador, elas geralmente não têm valor homeopático, porque elas não são modalizadas. Elas não são alterações que têm aquele caráter de ser um efeito raro, estranho e peculiar, que é o que caracteriza o efeito patogenético de boa qualidade. Então, a pessoa tem, por exemplo, uma sensação muito estranha. Eu, por exemplo, nas poucas experiências patogenéticas que eu tive, que eu fiz, e que eu publiquei, uma delas está no livro, eu participei do grupo que fez a patogenesia de guaiaco, aí no livro, eu tive alguns efeitos patogenéticos muito interessantes. E tive um peculiaríssimo, que foi uma sensação que o meu cérebro estava elaborando uma informação que ia ser me dada graciosamente. E isso tinha a ver com a vida eterna, que não podia ser dada, não podia ser em caráter experimental. Tinha que ser, porque como é que você vai experimentar uma coisa eterna? Não tem como. Então, entrou por esse terreno aí. Lá está descrito bem bonitinho, bem sintético, o que é outra característica. Um outro legado importantíssimo do Hahnemann para a homeopatia é que o efeito patogenético precisa ser descrito de uma forma resumida, enxuta. E isso, infelizmente, a literatura contemporânea se perdeu. Ela esqueceu completamente desse estilo. Então, hoje, as patogenesias, o experimentador fala uma porção de coisas, e muitas vezes ainda tem um outro problema pior, que nós vamos ver mais adiante. Aliás, já foi abordado, que é a questão da redação, incluir na patogenesia, na relação de efeitos, alguma sensação que o experimentador tem depois. Ou seja, a impressão dele a respeito daquele sintoma estranho é agregado ao relato e isso não tem valor e não deveria ser feito. Bom, então, o que nós estamos vendo é o seguinte, é que o fato de a homeopatia e alterações sutis e fugazes de valor deixa praticamente sem nenhuma importância alterações do tipo efeitos colaterais e efeitos adversos, reações adversas. Na homeopatia, a gente quase não trabalha com isso. A gente trabalha com a necessidade de treinar os experimentadores a fim de que eles se capacitem para a auto-observação durante o período experimental. Bom, mas o que eu quero chegar a dizer, então, em conclusão, nesse aspecto, é que a teoria de ser um efeito pelos semelhantes, ela acontece em casos em que há paradoxo. Vamos ver isso depois, hoje ou na próxima semana. Mas é só para dizer o seguinte, que as críticas à teoria do efeito pelos semelhantes foi criticada por homeopatas de muito peso, que eu taquei aí no vídeo. O Dugion, por exemplo, é considerado o principal tradutor da matéria médica do alemão para o inglês. O próprio Hahnemann reconheceu que era a tradução mais adequada de as que apareceram na época. E o Dugion faz uma crítica, sim, pesada, é uma crítica contundente a essa teoria dos semelhantes. Entretanto, ele não oferece nenhuma alternativa. Nós tivemos uma publicação muito boa, uma série de revistas que foram publicadas no Rio, pelo Milton, pelo Menescal, e em uma dessas revistas, o Dugion faz uma crítica e em um outro artigo ele vai mostrar a ideia dele. Eu nem me lembro o que ele fala, porque eu estudei na época em que eu estava redigindo o livro e achei que não tinha também consistência nenhuma. Era uma coisa vazia, sem pé e sem cabeça. Com essa informação de que os efeitos de uma substância são efeitos, sempre são efeitos. O que interessa, para entender bem o que é um efeito colateral, você tem que pensar o seguinte. Vamos admitir que uma pessoa tenha uma cefaleia, dor de cabeça. Toma uma dose de tipirona e ela faz um efeito colateral que pode ser leve ou pode ser grave. Significa que a medicação e a substância têm potencial para manifestar também aquele efeito. Não é uma coisa descabida. Aquele efeito existe naquela substância. Não se manifesta muitas vezes porque o efeito mais chamativo está, digamos, na prioridade da substância. Mas o efeito colateral, muitas vezes, não é nem uma coisa muito diferente, não. Não é, por exemplo, como eu disse, a hipotensão ou a hipotermia ou a eritodermia que aparece na tipirona. É o efeito, digamos, vamos pegar a febre. É uma hipertermia. Você dá uma tipirona e aí acontece uma reação. Não só... Desculpe, a pessoa não precisa estar com febre. Ela está usando a tipirona por algum motivo. Pode ser febre, pode ser dor, pode ser qualquer outra coisa. Mas é muito mais comum que seja para febre ou para dor. E aí ela faz uma hipotermia ou ela faz uma hipotensão. Significa que a tipirona tem esse efeito em potencial e que pode se manifestar. A provável explicação é o seguinte. O que transforma um efeito de uma substância em efeito medicamentoso é o aproveitamento que o organismo faz. Prestem bem atenção. Nesse trabalho, nesse livro Homeopatia e Saúde, que eu saiba, é a primeira vez que a homeopatia contempla o organismo como sendo um fator integrante da cura. Ou um fator importante para que o efeito se manifeste. Porque até então, que eu saiba, o raciocínio era sempre baseado na substância. Ela provoca, ela faz, ela atua, ela resolve. Só que muitas vezes a gente sabe que, embora um medicamento seja muito eficaz para uma determinada alteração, ele não cura todas as pessoas. Então, o efeito colateral, muitas vezes, é aquele efeito mais conhecido, mais evidente. A substância tem um potencial maior para fazer determinado efeito e ele transborda daquela necessidade e vai se manifestar com aquele mesmo efeito num outro órgão, num outro local. Então, a hipotermia, por exemplo, que a dipirona provoca, ela pode se manifestar em uma pessoa que tomou a dipirona para dor. E aí ela passa mal, tem uma hipotensão, tem uma hipotermia. A pessoa diz, ah, passei mal, fiquei muito fraca, me deu uma moleza, comecei a suar frio. Está tendo efeitos colaterais nessa substância. Parece, tudo indica que, se o organismo precisa e utiliza aquela dose para o objetivo, que é a alteração que necessita, e o organismo aproveita toda aquela dose, muito provavelmente, ela não vai ter nenhum efeito colateral, porque não sobra substância para fazer um efeito extra. A atuação do medicamento, então, a dipirona para a febre, não é porque ela é contra a febre, porque a literatura homeopática, de uma forma em geral, diz que o remédio homeopático atua porque ele provoca um efeito na pessoa sadia e, depois, essa mesma alteração na pessoa doente, ele atua pela lei dos semelhantes. Como assim? Ele atua na febre porque ele tem esse efeito de promover hipotermia. Então, a dipirona, a paracetamol, o ibuprofeno, os anti-inflamatórios que têm indicação para a febre, que são indicados para tratamento de febre, todos eles têm como efeito colateral a hipotermia. Então, não é muito mais lógico que eles atuem na febre porque eles têm efeito de hipotermia e o organismo está ávido por esse efeito? A mesma coisa em relação a uma dor. Por que esses remédios são usados como analgésicos? Porque um dos efeitos mais graves, que fica a ser um efeito colateral grave ou uma reação adversa, é provocar coma. E quando a pessoa está em coma, ela tem uma analgesia. Ela fica praticamente em estado de anestesia. Tanto que um dos exames para ver a capacidade e a sensibilidade da pessoa é você provocar alguma coisa dolorosa no corpo dela para ver se ela já esboça algum sinal de reação. Então, o que eu estou querendo concluir é que nós temos aí uma teoria que precisa ser reformulada e que ela se ajuste à ideia, aos processos farmacológicos. O remédio homeopático, então, ele tem série de efeitos. E esses efeitos é que são os determinantes da indicação desse medicamento. Como nós temos efeitos muito mais complexos do que simplesmente uma coisa específica e bem pontual, nós passamos a trabalhar, então, com um pequeno conjunto de alterações do paciente que nós chamamos de totalidade característica. São formas de sentir, pensar e reagir. Essas alterações nós buscamos no medicamento que provocou efeitos que se enquadram nesse conjunto, a totalidade característica. Temos muitas indicações de que nós atuamos também por efeitos contrários. Ou seja, nós conhecemos uma substância de uma forma, com um conjunto de características e podemos aplicá-la num quadro oposto também. E isso, desde o começo, o Iar, que foi discípulo do Anima, já falou que o remédio homeopático ia demonstrar que curava tanto por semelhança como pelos contrários. Bom, eu já falei muito e eu gostaria agora de ver se a gente consegue, a partir daqui, caminhar em parceria com vocês. Muito bem. O Márcio já mesmo. Boa noite, então, a todos vocês. Márcio, Félix, Romão, Juranda, Iara, Margarida, José Eustáquio, Jane, Ana Maria. Olha, Ana, você reapareceu. Que bom, né? Mara que seja tudo bem por aí. Aida também teve uma folga aí. Pedro Meneguin. Valdir, tudo bem, Valdir? A Nídia. Márcio já está me dizendo. Tem formação pela Escola Lamaçom de Ribeirão Preto. Que ótimo, Márcio. Que bom ter você aqui. Margarida, bacharelado em Naturopatia e mestrado em Psicanálise pela Universidade Unilogos. Que legal, Margarida, que bom. Muito bom ter vocês aqui no nosso grupo. Temos aqui alguns colegas que são médicos, temos engenheiro, temos, eu não sei, mas outros aqui que fazem Margarida, eu acho que é médica, né? Bom, não sei. De qualquer forma, o tema está aí para ferver os nossos neurônios. Não sei se o que eu falei ajudou ou confundiu ainda mais. Mas eu quero dizer para vocês que o Hahnemann falou que existia um efeito primário e que o organismo reagia e isso era o efeito secundário. Mas que o que o médico precisava saber, o homeopata, eram os efeitos primários. E, na verdade, parece que nós podemos colocar efeito primário num polo e efeito secundário num outro polo, tá? A Aida, assistente social e psicóloga. A Aida e o Valdir, eu lembro muito de vocês cantando no coral. Aleluia de Handel. Nunca esqueci desse episódio. Então, o Hahnemann, de certa forma, ele teve muita resistência e não conseguiu. Primeiro, não conseguiu ver que o aparecimento de sintomas numa pessoa doente tomava um remédio homeopático e fazia manifestações de efeito da substância, efeitos de valor homeopático, ou seja, sintomas patogenésicos ou alterações de humor, embora não tenha muita importância do ponto de vista homeopático, mas não deixe de ser uma alteração em função daquela substância, mostra que o remédio homeopático não atua só nas pessoas sadias, ele provoca alterações também nos enfermos. Isso destrói completamente o arcabouço da proposta de lei dos semelhantes. Outra coisa que poderia ter ajudado muito também é ver que o sintoma, muitas vezes, curativo, ele é um indicador importante do efeito, do potencial terapêutico dessa substância. Também é outro problema na cabeça de muito homeopata, de homeopata de qualidade, que publica trabalhos importantes, mas faz uma ressalva, porque ele quer que o sintoma apareça primeiro na patogenesia, e então o efeito curativo, ele não dá muito valor. Incrível uma coisa dessa, mas é a nossa triste realidade. Bem, e aí dá bons tempos, realmente. A Nidia, psicóloga junguiana com pós em psicossomática, transtornos e patologias, e pós em homeopatia. Bacana, hein? Margarida, muito boa explicação, deu para entender muito bem, obrigada. Legal, Margarida. É um tema muito complexo por causa do enrijecimento que existe no raciocínio das pessoas em função de ter sido, passou por uma lavagem cerebral na formação homeopática, que a lei dos semelhantes é o pilar principal, e você vê que não tem sustentação, e transforma a homeopatia num jacar de gato. E como não tem consistência, as pessoas não entendem, e como elas querem uma teoria limpa, clara, enxuta, aí vem muitas críticas muito pesadas, e o homeopata fica perdido no meio disso, tentando defender as altas diluições como sendo um recurso, o único recurso, porque o Hahnemann foi diluindo, diluindo cada vez mais, e não conseguiu sair do problema da agravação, porque na teoria dele, o remédio homeopático adequado promovia uma agravação, e isso era em função da dose, a dose era muito grande, e ela foi diminuindo, foi diluindo, diluindo, e não conseguiu resolver, as agravações continuaram, mesmo com as altas diluições. Nós vamos estudar, isso é um tema de uma aula mais para frente. Bom, então, é importante que a gente aprenda, vou falar para vocês duas coisas, que a gente aprenda a olhar o material produzido pelos homeopatas, inclusive pelo Hahnemann, com um olhar crítico, estudar o assunto, olhar o argumento, olhar os contra-argumentos, e encontrar alguma solução, se possível, para esse imbróglio. Segundo, ter uma admiração muito grande por ele, muito respeito, muito carinho. Eu tenho uma veneração pelo Hahnemann, não só pelo que ele fez na descoberta da homeopatia, porque poucas pessoas fariam o que ele fez, sair do zero e montar um projeto, montar uma experiência, fazer patogenesias tão brilhantes como ele fez, e ter a resistência heroica para suportar as pressões. É claro que algumas dessas críticas ferozes que a homeopatia recebe, tem fundamento, tem razão, porque a teoria é ruim, a prática é boa, a prática é muito generosa, mas a teoria não anda junto com a prática. O Hahnemann andou muito na prática, eu falo no livro, e ele tinha uma vocação terapêutica extraordinária, porque quando surgiram as críticas, por exemplo, em relação à inclusão dos efeitos curativos no material patogenésico, ele resolveu dessa maneira, dessa maneira. Ele colocou lá, descreveu o efeito e colocou entre parênteses, sintoma curativo. Mas ele colocou, está lá. Alguns efeitos curativos são fantásticos, porque eles mostram uma síntese que ajuda muito a entender o tema do medicamento. Bom, então assim, é com essa ressalva que eu faço, que a gente possa olhar os enganos, a necessidade de buscar uma teoria para a nossa amada homeopatia, que seja mais consistente e que ande em parelha com a medicina, com a farmacologia, porque nós não somos nada mais, nada menos do que um segmento dentro da terapêutica. Então não é recomendável ficar com esse divisionismo, que ele chegou a ser fundamentalista, porque o remédio diluído é boníssimo, é só benéfico, enquanto que o remédio químico, ele é maligno, ele é prejudicial. Isso é um equívoco, isso é fundamentalismo. Nós temos hoje uma relação muito mais sensata, mais equilibrada. Mas eu entendo que o Hahnemann ficou, assim, deslumbrado com o que ele descobriu e conseguiu trabalhar muito e fazer esse legado. Eu fico pensando que fosse qualquer um dos que eu conheço que tivesse encontrado esse material, esse conhecimento nesse patamar que o Hahnemann encontrou, olha, ia ficar desorientado e não ia levar adiante um trabalho com a envergadura que ele levou. O Hahnemann experimentou quase 100 substâncias e algumas das patogenesias que ele fez dessas substâncias são disparado as melhores que nós temos até hoje. A experimentação de alguns desses policrestos que estão aí, ninguém fez, não acrescentou quase nada assim de importante, com honrosas exceções. Nós estudamos a semana passada matéria médica de Lachas, que foram introduzidas pelo Hering, que é um trabalho também formidável. Platina foi acrescentado principalmente através de uma experimentação de um dos colaboradores do Hahnemann, o Gross, que fez essa patogenesia com uma pessoa só. Ok? Vamos ver o que mais. Aida falando em Novalgina, tive edema de glote e precisei ir para a emergência nos idos de 1982. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o efeito colateral, a reação adversa. Eu penso que esse efeito está em potencial na substância, mas que a pessoa precisa ter a possibilidade que ele se manifeste. Se você não tem nenhuma alteração e peça aquele efeito, que precisa daquele efeito, ou seja, o seu organismo não vai aproveitar o medicamento para realizar aquele resultado no tratamento, não vai pegar aquele efeito potencial para a cura, para a melhora terapêutica daquele problema. Quando se manifesta algum efeito colateral, a substância tem esse potencial, mas é tão raro. Então, não é um efeito importante nessa substância. Temos que reconhecer que aquele organismo, que aquela pessoa estava com uma predisposição a manifestar aquela alteração. Porque se fosse importante na substância, ela apresentaria esse efeito em um número maior de pessoas. Daí porque esse estudo de efeito de medicamento, efeito da substância, precisa acoplar-se ao organismo. Não pode ser como tem sido, e ainda muita gente faz, que é pensar que a substância faz um efeito. Ela tem o potencial para estimular esse efeito, mas quem processa isso é o organismo. Ele que pega esse estímulo que a substância... Porque, veja bem, você pode comparar o nosso organismo com essa complexidade enorme de funções, de sistemas, de aparelhos, de órgãos, com uma substância que está desvinculada já da sua origem, e ela é um preparado químico, ou, na melhor das hipóteses, um energético, que entra no nosso organismo, ele vai fazer essa alteração assim tão grave? Não, é preciso que o organismo tome conta. Ele absorve, pega esse efeito, e ele é quem realiza o processo. Exceto quando uma substância tem um potencial para um determinado efeito de uma forma muito intensa, geral, e que provoca danos. Esse efeito, essa substância, ela é chamada de veneno, quando ela tem esse potencial. Ela tem as características de desencadear com regularidade um determinado efeito em todas as pessoas. Então, o veneno é isso. Como nós trabalhamos na homeopatia, diluindo os venenos, acênio, tumbo, mercúrio, para uma dose mínima, ele não vai provocar esse tipo de efeito. Ele não vai provocar um envenenamento, só alterações sutis. A patogenesia hoje, o trabalho experimental, definitivamente trabalha com a substância diluída em dose acima daquilo que é considerado ponderável. Jane, eu sou o paciente, é isso. Na homeopatia, o profissional consegue dizer qual efeito pretende no paciente, efeito patogenésico, é isso? Bom, Jane, isso é uma técnica que muitos homeopatas utilizam, e que eu tenho bastante reserva. Eu tenho, assim, porque, embora eu queira esse efeito no paciente, eu não posso delegar isso para a medicação e também para o paciente. Eu acho que é uma informação que muitas vezes coloca o profissional numa situação, assim, estranha. Porque o paciente volta e fala, mas não aconteceu aquilo. E às vezes aconteceram coisas muito melhores, mas, assim, o efeito, o resultado do uso de um medicamento é uma coisa tão individual. E muitas vezes você não tem uma resposta num ponto que aquele remédio deveria fazer, porque ele tem aquele efeito de uma forma muito conhecida, muito consagrada na literatura, e ao mesmo tempo ele vai fazer efeitos inconvenientes. O seu organismo vai promover mudanças inconvenientes em função dessa dose, desse medicamento. Então, eu acho que mesmo que você estudou aqui lá, quer dizer, semana passada, você viu a aula, se você for indicar esse medicamento, é melhor que a pessoa não tenha informação a respeito dela. O que hoje é muito difícil, né? As pessoas entram na internet, porque a cura de uma pessoa não é em função do medicamento. A cura dela é em função dela na sua própria vida. Quais são as questões que ficaram mal resolvidas e como é que ela vai lidar com isso? E é tema também de aula em breve. Muito interessante a teoria proposta. Márcio falando. Mas pressupõe uma inteligência para aceitar aquele efeito patogenético. Eu acho que vai muito além da farmacologia convencional. Desculpe por filosofar. De forma alguma, Márcio, é uma ótima contribuição. Você vai encontrar no livro um quadro que está exposto do efeito lateral, efeito adverso, e do efeito que a farmacologia denomina de efeito hipersensibilidade, que ela chama também de idiosingrasia. É um quadro muito interessante, muito útil, e me permitiu propor, então, que falta uma coluna, que é a coluna do efeito patogenésico, e que nas linhas de olhar quais são os riscos, quais são os problemas, dá para a gente fazer, então, um grupo à parte, um grupo específico. E, nesse caso, eu peguei para dizer que a idiosincrasia não tem a ver com a hipersensibilidade. Então, o efeito que a Aida contou aqui é um efeito de hipersensibilidade. Olha lá, efeito colateral e com potencial grave. Tem um risco aí importante, um efeito atribuído à hipersensibilidade da pessoa. E tem relação, então, esses dois efeitos, seja por intoxicação, seja por hipersensibilidade, eles estão relacionados... O primeiro grupo está relacionado com a dose. O segundo de hipersensibilidade não depende de dose. O terceiro grupo, se a gente consegue introduzir, é o efeito relacionado com a idiosincrasia, e não tem nenhum risco de ter alterações graves como essa da hipersensibilidade. Mas eu acho que é possível. Você dá uma olhadinha, por favor, no capítulo aí, você vai ver que essa diferenciação do que é um efeito patogenésico, é claro que a farmacologia talvez não aceite. Mas é pelo menos uma forma da gente dialogar com eles a respeito do que nós estamos fazendo. O que nós pensamos? É que não é uma coisa totalmente anômala, completamente divorciada da farmacologia. Não, elas se inserem com as suas diferenças, com as suas peculiaridades. Margarida. Sim, a homeopatia é muito ampla, atua em todos os níveis, todos os corpos, e a cura é feita em todos os níveis. Anima foi muito iluminada, de pleno acordo. Eu acho que poucas criaturas, ao longo da história da humanidade, fariam o aproveitamento que ele fez com a descoberta do que é um efeito patogenésico. A grande descoberta do Anima é essa, e como é que ele trabalhou com isso. Ele montou um sistema, montou um método de pesquisar, de fazer experimentação, e que quase tudo que ele colocou, ele especificou como sendo o método de pesquisa, ainda vale até hoje. Realmente, a única coisa que é possível a gente fazer algum reparo é na questão teórica, é na forma como ele viu, que ele interpretou, e que ele não cumpriu o segundo parágrafo do seu próprio livro, o Organon. Quando ele fala que os homeopatas tinham que parar de ficar fazendo teorias, buscando explicações e quimeras. Mas, infelizmente, ele não seguiu a regra que ele mesmo propôs. Romão, o respeito e gratidão ao Anima inibiu o estudo crítico. Perfeito. Mas também eu acho, sinceramente, que para você pegar um tema como esse, que é novo, que é diferente, você não estuda na faculdade, é preciso que você gaste tempo, que você se dedique a escrafunchar, a puxar a coisa, a confrontar com uma ideia, pegar um outro autor, e aí você vai... É isso aí. Dá um tempo, e vira, assim, uma certa obsessão. Se você não for meio obsessivo, você vai ficar com o que está pronto, o que já está consagrado, o que já está sendo dito em toda parte. Entendo. O exemplo da Ida foi muito bom. Ô, Rosana, boa noite. Enfim, chegou. Tudo bem aí com o Maciel, com a Gabi? Gente, estamos encerrando o nosso tempo. Podemos falar ainda mais alguma coisa, se houver dúvida, se houver alguma manifestação aqui. Eu considero que foi bem proveitoso. Não vamos assistir o segundo vídeo. Vai ficar para a próxima, terça-feira, porque são mais dois itens, né? Já são três itens. Tem, Nidia, muito bem. O Hanneman introduz uma nova maneira de pensar. É isso. Nós chamamos essa maneira hoje de complexidade e de pensamento sistêmico. Mas naquela época, 1790 até 1830, que o Hanneman viveu com 40 anos, como homeopata, não existia nada, nada de nada. O Hanneman foi desbravando tudo na unha, na inspiração, na luta. É um espírito heróico. Um tem outra palavra melhor para fazer tudo o que ele fez e está aí até hoje. O cerne, o que ele produziu, tirando essa ressalva que eu faço da teoria a respeito da lei dos semelhantes, mas no resto, ele foi sempre brilhantíssimo, iluminado, realmente. Bom, a Jurana já está despedindo, gente. Se vocês não derem licença, ela vai fechar a porta do boteco, tá? Muito bem. É isso, Rosana. Depois você vê, então, com a turma aí o que o assunto vai continuar. É o mesmo tema na próxima terça, tá bem? Nós temos aí, então, para fechar, que a homeopatia, o remédio homeopático, faz efeito na pessoa, doente, os efeitos que ela demonstrou. O Rânio acrescentou nas patogenesias os sintomas da intoxicação. Aqui a gente pode falar de sintomas, que não são efeitos, né? São sintomas provocados nas intoxicações. Ele agregou. Depois, os homeopatas começaram a agregar à literatura os sintomas curados por aquela substância. Então, nós temos aí um leque. Temos uma matéria médica pura, que seriam só os efeitos patogenéticos acrescentados das intoxicações obtidas na literatura. E temos a matéria médica mista, que é a matéria médica pura, as patogenesias, mais os resultados terapêuticos, mais as curas efetuadas. Então, você tem um medicamento que tem, por exemplo, alguns efeitos, mas ao utilizar na clínica curou uma outra alteração, mesmo que seja impaciente, esse efeito é acrescentado. O melhor trabalho que nós temos feito dessa maneira é o de Herring, que é o Widen Symptoms em Thomas Guias. É uma coleção de 10 livros espetacular. Essa coleção é muito boa. Temos o Allen, que é a matéria médica pura. Ele pegou o trabalho do Hahnemann e acrescentou mais algumas informações da literatura. E o Hahnemann, que tem a matéria médica pura, é a doenças crônicas, que, na verdade, o texto de doenças crônicas ocupou um pequeno passo e ele acrescentou novos medicamentos ou reexperimentação de medicamentos já incluídos na sua coleção de matéria médica. Bom, acho que andamos, Juranda, muito aprendizado. Obrigado a você, Juranda, pela assessoria, pela participação. Boa noite aí. Muito obrigado. Muitas informações, grande aprendizado. Boa noite, Margarida. Obrigado. Obrigado, Márcio. É preciso pensar mais no pulo de gato, principalmente eu. Tá bom, Márcio. Pulo do gato está aí para todos nós aprendermos. Não é só você, não. É uma transição que exige realmente um tanto mais de abertura da nossa cabeça, do nosso entendimento e da nossa capacidade de ampliar, de pensar com mais variáveis. O pensamento médico convencional ele é muito linear. Tem uma alteração, tem um medicamento. Agora, então, para encerrar, eu diria a diferença principal entre o trabalho médico e o homeopático é que o médico junta vários medicamentos para tratar, às vezes, um único quadro, uma única doença. Daí, ele tem um problema que são os efeitos colaterais e tem as complicações dessa associação de drogas, porque, às vezes, uma potencializa a outra ou inibe. Então, ele tem que saber muito bem isso para ajustar as drogas de acordo com a possibilidade, com a conveniência. O homeopata, não, ele junta muitas informações do paciente para enquadrar num único medicamento e, preferência, essa é a prática mais consagrada da homeopatia. Ou seja, qual que é o problema do homeopata? Selecionar as alterações para a escolha do medicamento e acompanhar o paciente depois dessa forma abrangente e não especificamente. Muitos homeopatas e eu estava procurando um caso clínico na semana passada para um trabalho que eu estou fazendo, olha, você vê uma poção de gente na literatura publicando um caso clínico que ele pegou as informações gerais do paciente e depois vai analisar o efeito, o resultado baseado na doença. Ah, o remédio atuou muito bem, o paciente melhorou da queixa, da artrite, da endometriose e pronto, não teve mais sintomas. Peraí, mas você não tratou a pessoa. Homeopatia é esse grande salto, ele não é pulo do gato, não. É um salto enorme em que você vai tratar a pessoa e não mais, apenas aquele conjunto de alterações que tem o nome de alguma doença. Muito bem, meus amigos, eu acho que nós encerramos, né? Valdir, obrigado, boa noite a todos. Obrigado a você, Valdir, obrigado a vocês todos, obrigado pela presença, pela participação, pela paciência e, assim, a expectativa de que nós continuemos juntos em nossos estudos aqui, na próxima terça-feira, dando andamento a esse capítulo. Caso alguém se interesse, na quinta-feira, depois de amanhã, tem um estudo do Evangelho Dialético. Abraço, agradecido, carinhoso, fraterno e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.